Fala galera do YouTube, beleza? Prazer em mais vídeo aí pro canal. Hoje, rapaziada, eu vou gravar um vídeo aí de um unboxing, né, de tripé novo, pra quem não sabe, eu tô usando tripé agora. Assim ia ficar sem usar o tripé, ó. Assim, já é embaixo, em top, assim. Esse quebrou, né, tá funcionando ainda, coloquei com fita, mas tá funcionando ainda, só que é meio ruim, tipo, só pra, tipo, gravar assim, é bom. Pra parar, sem julgar, né, é bom. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Então, eu vou fazer um unboxing aí, e bora pro vídeo. Aí, galera, eu vou abrir aqui, então, saberem, né, com a faca, né. Olha, galera, eu já tinha, ah, deixa eu falar, já olhei como é que eram os bagulhos, né, coloquei com fita. Olha, tripé top. Tirar uma fita aqui, né. Galera, quem quiser comprar, o produto tá aí na descrição, beleza, ó. Vou colocar o celular, ó. Beleza. Esse aqui é o tripé, tá ficando aqui. O tripé é muito bom, galera. Mini tripé flexível. Putz, velho. Galera, bem top, ó. Dá pra fazer várias regulagens. Dá pra dobrar esse bagulho bem, ó. Nossa ideia. Ele tem, é tipo, umas bolinhas, tipo, dá pra ver aí na câmera. Bem, tipo, bem resistente, ó. Ele sai bem fácil. Bem fácil não, ó. É tudo encaixado. Muito bom. Ele só sai, ele, por enquanto, eu acho que ele não quebra. Por enquanto, vamos ver. Se durar na minha mão, tá bom. Deixa eu botar ele aqui de pé. Dá várias alturas, ó. Deixa eu parafusar esse bagulho aqui. Bem fácil, galera. Só parafusar aqui. Dá pra regular coisa aqui, ó. Eita, peito. Lá bem, ó. Eu vou abrir o outro aqui. Botei a mesma coisa. Comprei dois. Pra ser mais top, né. Já que era baratinho, eu comprei dois. Continuando. Ó, aqui, ó. Outro aqui, ó. Bem top. Mesma coisa, os dois. Vou... Vou fazer esse aqui agora. E eu vou mostrar pra vocês meu antigo. Que eu tô usando aí na câmera agora. Na câmera minha aí. Deixa eu parar. Isso é uma coisa bem boa, galera. Beleza? Vou trocar aí de tripé e já volto. Ó, galera. Esse é meu tripé, ó. Bem diferente dos outros. Esse coisa aqui de cima é o mesmo. Ó, colei com fita, galera. Isso aqui é tipo um aramezinho dentro. Arame, não. É tipo um aramezinho, um ferrinho. E aí... Só um tá inteiro, hein. Ó, colei com fita. E aí, não sai. Ah, que foda-se. Isso é bem regulagem, ó. Bem regulagem, não. Tem as outras regulagens aqui, ó. Que eu desparafusar esse bagulho aqui. Que sai, ó. Nem sei se cabe. Não tô fazendo teste, pô. Não sei se cabe. Cabe ali, ó. Vai ficar bem top. Se ele lascar, não sei. Olha, eu te paguei mais caro que esses dois juntos. Que caro essa porra, hein. Aí, ó. Bem top. Parafusar aqui. Parafusar isso aqui. Olha a diferença. Isso aqui é tipo... É um... Um... Como é que chama isso aqui? Tipo um... Ah, como é que chama isso aqui? Eu vou saber o nome disso aqui. Um EVA, tipo assim. É tipo... Qual é o melhor de pegar aquele ou esse. Mas acho que... Deixa eu ver aqui. Vou testar aqui. Isso aqui, galera. Dá para dobrar bem aqui. Tipo, em cima. Assim. Esse aqui. Se dobrar bem em cima, ele quebrar. Olha. Encaixar isso aqui. Para fazer o teste aqui. Olha. Não encaixa. Assim. Tudo de limão. Cê tá com isso. Bate. Fiquei em dúvida agora. Qual é o melhor. Esse aqui é mais... Duro. Óbvio, né? Esse aqui é plástico. Curo. Esse aqui é tipo um EVA. Esse aqui dura menos. Esse aqui. Acho que é melhor. Tipo, para colocar nas coisas. Acho que dobra bem mais. Fazendo uns pagulhos loucos. Ó. Bem top. Então é isso, rapaziada. Vou finalizar o vídeo por aqui. Se gostou dos dois trifélias, ó. Dois trifélias. Foi top. Então já se inscreve aí no canal. Deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E deixa ideias aí nos comentários. Beleza? Então até a próxima. Falou, galera. Noite. Tchau.